O Grupo Premisse está no mercado de higienização há mais de 18 anos, trabalhando com serviços que prezam pela qualidade e inovação nas diversas áreas em que atua. Para isso, nossa moderna fábrica produz soluções eficientes e de alta performance, disponibilizando linhas de produtos completas e ambientalmente conscientes. Para garantir a qualidade Premisse, nossa estrutura está equipada com o que há de mais avançado no mercado, além de um laboratório próprio de pesquisa e desenvolvimento, garantindo maior propriedade e eficiência em todos os processos. Por meio de uma equipe capacitada e comprometida, a Premisse está presente em todo o território nacional. Nosso Centro de Distribuição e Logística proporciona um atendimento rápido e satisfatório para os clientes, representantes e distribuidores comerciais em todo o Brasil. O Grupo abrange quatro segmentos distintos, a Premisse, a D.O.Line, a Petisse e a Premisse Cabelos. Grupo Premisse, solução e qualidade para o mercado de higienização.